Primeira belejada do Big Boy Prentinho fraco Telenciada de Santos Finalmente O Arnaldo está aqui para Vamos brindar com sua presença Estreia de belejada do Big Boy Santos ao fundo Agora vou sentar aqui no meu posto de comando Com visual Do posto de comando Arnaldo, qual as suas impressões por enquanto? Bastante boa Acho que o barco está andando bem para esse evento de set de mod Dois e meio, dois e seis Tá bom? E está com uma força boa Para essa velocidade Não somos obrigados a andar ribados Vamos ver no outro bordo A corrente Então, uns quatro e meio nós Sobre o solo Dois e sessenta Por cidade real Com vento real De seis nós Ango de orça De trinta graus Real Aparente Oito nós Ango de orça Nesse momento de vinte graus Está um pouco espetado demais Mas é isso aqui Amém 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 Amém